Olá meu povo, tudo bem? Estamos aqui numa praça que a edição vai botar pra vocês, mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó, o primeiro posto elétrico, de carro elétrico, que fizeram aqui em Póvoa, olha aqui ó, que vem aqui e liga a tomadinha ali, deixa eu botar a bicicleta aqui ó, olha aqui, olha aqui ó, 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 olha aqui